Um dos gêneros mais afeitos à repetição, à fórmula e aos clichês no cinema são as comédias românticas e talvez seja por isso que elas estejam praticamente extintas do cinema de Hollywood e hoje em dia estejam sim voltando graças às plataformas de streaming mas não tenham mais aquela atração, aquela popularidade que tinham nos anos 80, 90 e até o comecinho da década de 2000. Em Alguém que eu costumava conhecer, que é o filme dirigido pelo Dave Franco, protagonizado pela esposa dele na vida real, a Alison Brie algumas dessas convenções de gênero, algumas dessas conveniências que são tão comuns pra mover essas histórias de comédias românticas adiante e que acabam irritando quem já assistiu duas ou três comédias românticas anteriormente estão presentes, mas apesar de ser um filme bastante fofo, o que não é difícil fazer com a trilha sonora certa, com o elenco certo e puxando as cordinhas certas dentro da história esse é um filme que apresenta bons personagens nos quais a gente acredita durante boa parte do tempo e traz uma protagonista bastante carismática vivida pela Alison Brie que é apaixonante, disso eu não preciso contar pra vocês Em uma viagem a sua cidadezinha natal, a showrunner viciada em trabalho Ellie, Alison Brie reencontra o ex-namorado Sean, Jay Ellis, que ela deixou há uma década para perseguir seus sonhos no show business em Los Angeles A conexão dos dois ainda está ali e ela está decidida a conquistá-lo de volta e reparar o maior erro de sua vida mas ele já está noivo da roqueira de espírito livre, Cassidy, Kirstie Clemons O roteiro desse filme tem coincidências, tem convenções do gênero e tem aqueles falsos conflitos sabe que comédias românticas costumam colocar no caminho dos personagens? Quando tudo está indo bem para determinado personagem ou mesmo para todos um conflito aparece de onde você menos espera ou é alguém ouvindo atrás da porta alguma conversa ou então é um mal entendido uma pessoa acha que a outra pessoa fez alguma coisa e ela vai demorar o tempo necessário para perceber que essa pessoa não fez o que ela pensou que ela tinha feito para que o filme siga adiante e eu acho sim que tem dois personagens que são importantes mas não são o personagem principal, não são protagonistas da história que são o Sean e a Cassidy que às vezes mudam um pouco de comportamento de maneira um pouco abrupta para que os interesses do roteiro sejam atendidos e isso é algo que enfraquece a narrativa até porque eles são personagens interessantes desde o início do filme porém, e eu acho que isso é ainda mais importante a protagonista que é o que mais importa, que é a Ellie por mais que comece a projeção sim, se comportando como alguém que teve, parece que muito pouca experiência na vida porque ela não consegue entender algumas coisas meio óbvias sobre flerte, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre namoro, etc ela vai passar por um arco que eu achei muito convincente do início do filme, sendo uma pessoa por mais legal que ela seja e por mais charmosa sendo a Alison Brie, obviamente ela é uma pessoa bastante narcisista tem algumas decisões que ela toma tem maneiras com que ela trata determinados personagens principalmente o Sean que fazem a gente ficar com a pulga atrás da orelha com ela a gente olha para o que ela está fazendo e fica difícil torcer para que ela consiga conquistá-lo fica difícil torcer para que ela consiga conquistar os sonhos dela de forma geral porque ela é uma pessoa um pouco egocêntrica porém, esse é o lance desse filme ela vai sim passar por um arco dramático em que ela vai aprender muitas coisas com a situação com os outros personagens ela vai precisar mudar e a Ellie que chega no final do filme é uma Ellie muito melhor é uma pessoa nitidamente melhor que vai tomar decisões e é claro que eu não vou dar spoilers aqui que demonstram isso então, dentro do ponto de vista dramático é um filme que funciona pelo viés de transformação da protagonista e existem inclusive algumas questões que ela está aprendendo algumas questões que estão sendo desenvolvidas no filme que revelam muito que esse é um filme de comédia romântica do século 21 e não do século 20 não dos anos 90, por exemplo porque é um filme que tem uma maturidade um pouco maior do que os filmes daquela época de entender certas coisas relacionadas à saúde mental relacionadas à toxicidade principalmente pelo viés de a gente sempre achar que o outro é o tóxico quando às vezes a gente também é e principalmente sobre responsabilidade emocional que é algo que a gente não via nas telas desse gênero há alguns anos ou décadas atrás quando a gente sempre tinha o herói a mocinha, seja lá o que for eu tenho que usar termos arcaicos aqui porque são filmes que normalmente já estão um pouco datados e os vilões e aqui até quem a gente considera que é tecnicamente a vilã da história que a Cassidy também é uma mulher que tem os seus próprios dilemas também é uma mulher que tem certa complexidade e que não parece ser uma pessoa ruim eu não acho que tem ninguém aqui que seja ruim o suficiente para que mereça sofrer mereça ser abandonado então é um filme bem mais maduro apesar de ainda trilhar algumas convenções que o gênero estabeleceu nas décadas anteriores que a gente estava acostumado e além disso e além também de trazer a Alison Brie como eu falei em estado de graça esse filme promove o reencontro de Annie e Abed e se você não sabe do que eu estou falando eu vou deixar essa informação no ar se você assistir a esse filme venha aqui dizer se você gostou ou não gostou concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nesse vídeo não se esquece de curtir esse vídeo se inscrever no canal clicar no sininho e ir em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui e por hoje é isso um abraço tchau